Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Vou ler a mente e o coração dele ou dela em relação a você, consulente, agora aqui ó No momento presente, tá? Vamos ver como é que tá a mente dessa pessoa, o coração por você hoje, tá? E mais três recadinhos, ó, aqui com o oráculo das mensagens Mas antes, deixa eu passar meus recadinhos, gente, olha só Lives, estou fazendo lives aqui no canal todas as quartas-feiras, tá? Toda quarta-feira tem aqui conteúdo ao vivo, né? A live, tá? Começa às 17h30, tá bom? Então quem gosta de assistir o vídeo ao vivo, na quarta-feira Na quarta-feira também, pela manhã, eu estou disponibilizando uma leitura intuitiva, tá? Então na quarta-feira tem a leitura intuitiva pela manhã e à tarde, às 17h30, a live ao vivo aqui pra vocês Outra coisa, gente, eu estou pedindo que vocês me acompanhem também nas outras plataformas, né? Porque como eu falei, lá no Facebook criaram alguns perfis falsos, mas eu também tenho conta lá, tá? Então quem quiser me seguir lá no Facebook é Fênix Oráculo sem acento Vai ficar fácil pra vocês localizarem Fênix Oráculo sem acento Os outros que vocês virem lá são perfis falsos, tá? Eu estou eliminando já, mas vai levar um tempo, então toma cuidado pra vocês não serem enganados Podem me seguir também no Instagram Fênix.oráculos e também lá no TikTok Fênix Oráculo normal, tá? Então me sigam também nas outras plataformas, tá bom? E os vídeos cumpridos aqui no YouTube, meus amores Aqui, tá? Se vocês virem em qualquer outro lugar Vídeos da Fênix Falando do YouTube É alguém que roubou, hein? Que é só aqui no YouTube, tá? Meus vídeos vão ao ar aqui no YouTube Tá bom? Mas me sigam também aí nas outras redes Depois, depois que vocês assistirem aqui Ao vídeo, né? Depois que a gente fizer aqui o vídeo, tá? Recadinhos passados Então agora se concentra aí, consulente Aqui, ó As duas opções Primeira opção Cristal branco Segunda opção Cristal verde E se você quiser saber de mais de uma pessoa Pode escolher um cristal pra cada pessoa Fiquem à vontade aqui com a tua escolha Faça da forma que a sua intuição pedir Já quero falar pra todos vocês Mais uma vez Que eu não faço leituras particulares Inclusive esses perfis falsos Que eu falei, né? Que fizeram lá no Facebook Estão oferecendo leituras particulares Eu não faço Tá? Então se vocês virem lá Que tá oferecendo Ou então que tá meus vídeos lá É falso, tá? Meu perfil verdadeiro Lá do Facebook Não tem vídeos, tá gente? Tem outras coisas Mas não vídeos, tá? E também não faço leituras particulares Já estão sabendo, né? Então é isso Você que tá chegando aqui hoje Te convido Venha fazer parte aqui Da nossa família Fênix Oráculos No YouTube Se inscreva aqui no canal Ativem o sininho Porque assim vocês não perdem nada Vocês não vão ficar de fora Do que tá acontecendo aqui Quando tiver a live O YouTube te notifica Quando tiver a leitura intuitiva de manhã O YouTube te avisa também Então ativem o sininho Pra vocês não ficarem de fora, tá bom? E vamos lá Vou começar aqui Pra quem escolheu o cristal branco Vamos lá, pessoal do cristal branco Começamos aqui Pra quem escolheu o cristal branco Vou ler a mente E o coração dessa pessoa Por você hoje, consulente Então traga energia Desse ser de luz aqui Pra sua leitura Vamos ver Vamos começar com a mente, né? Vamos ver Como é que está a mente Dessa pessoa agora Agora em relação ao consulente Vamos lá Parou? Como é que está a mente Dessa pessoa aí? Agora Em relação Ao consulente Vamos ver aqui Agora Como é que está Está saindo aqui A carta Do nove de ouros O que mais? A carta do dez de espadas E a carta do rei de espadas Olha só, gente Como é que está a mente Dessa pessoa aqui? Olha Essa pessoa aqui Está se sentindo assim Um pouco incomodado Por quê? Porque pode ser que Neste momento Estou falando Agora Essa pessoa pode Estar tendo que se dedicar Mais a questões Pessoais Da vida dele Está se sentindo assim Bem injustiçado De repente De ter que agir De uma forma mais racional Está com a mente Hoje Mais ligada A questões de trabalho A questões financeiras Ou então Algum Uma questão aqui Familiar Do que Falar de relacionamento Hoje Tá? Agora Quem está perguntando aqui Agora Então é uma pessoa Que talvez esteja hoje Assim Um pouco mais frio Consulente Com você Né? Aqui na energia do rei De espadas Tendo que usar Mais o lado racional Do que o lado Emocional Talvez trabalhando Gente Talvez, né? A pessoa tendo que trabalhar Hoje, né? O vídeo vai Ao ar No sábado Né? Todos os sábados Então quer dizer Esse tema Costumo trazer Né? De sábado Talvez essa pessoa Esteja Nesse momento Que eu estou perguntando Agora Tendo que pensar Mais em questões De trabalho Questões de estudo Do que propriamente Num relacionamento Mas está se sentindo Bastante assim Injustiçado Com isso Não está feliz Com isso Viu? Consulente Se você estiver Querendo saber Não está feliz Com isso Talvez Queria poder Estar se dedicando Mais a você Mas Talvez não seja Possível Neste momento Mas vamos perguntar Aqui a energia Qual é a energia Que ele ou ela Vibra Em relação ao consulente A carta do mundo Olha Essa pessoa Olha Assim Gosta bastante De você Tem você Aqui Como aquela pessoa Ideal Para ele Ou para ela Como se fosse Um encontro Dos parceiros ideais Deseja ter um novo ciclo Melhor Com você Essa carta É uma carta Muito boa Para a pessoa Estar vibrando Em relação a você Consulente Mesmo para quem Está em distanciamento Ou para quem Teve de repente Algum tipo de corte Essa pessoa Já visualiza Um novo ciclo Já imagina Já deseja Um novo ciclo Com você Tá? Então está nessa energia Energia boa Energia boa O que mais? Vamos tirar aqui Duas cartas Aqui também Desse outro deck Vamos lá Vou ler a mente Dessa pessoa Como é que está a mente A mente Dela agora Em relação Consulente Três de ouros Está pensando Que tem que se dedicar Aqui Talvez esteja se dedicando A alguma outra situação Como eu falei Mas querendo se dedicar Mais a você também Rei de ouros Também Está apegado Aqui também A você Como eu falei Gente Olha Agora A gente está fazendo Uma leitura Aqui Mais para o momento Presente Talvez Essa pessoa Esteja tendo Que se dedicar A alguma outra Situação Como eu falei Trabalho Estudo Ou alguma coisa Familiar Pode até ser Porque a leitura Aqui é uma leitura Coletiva Então você pode Considerar Consulente Mas assim Está muito apegado A você aqui também Querendo se dedicar Mais Um pouco chateado Por de repente Não poder Estar te dando A devida atenção Que você merece Mas aqui Eu já estou Vendo que Pensa também De repente Até em ter Mais estabilidade Com você Em poder Estar com você Então Você também Está aqui Nos pensamentos Dessa pessoa Você também Está na mente Dessa pessoa Mesmo que Talvez De uma forma Assim Um pouco Vamos dizer assim Indireta A pessoa Não podendo Focar só em você Tendo que Dividir aqui Um pouco A tensão Entre você E os afazeres E as coisas Que ele ou ela De repente Está tendo que fazer Hoje Aí Sem poder Te dar Total Atenção Tá O que mais Vamos perguntar Também para o Baralho Cigano Vamos ver Vamos perguntar Aqui para esse Aqui Baralho Cigano A mente Dessa pessoa Em relação Ao consulente Agora Como é que está A mente Dessa pessoa Agora Em relação Consulente Estrela Então Caso Vocês Tenham Tido Qualquer Tipo De Desentendimento Afastamento Ou Qualquer Tipo De Problema Essa pessoa Também Pensa Em se Reconciliar Com você Em ficar Bem Com você Também Se Dedicar A você Então Ao mesmo Tempo Que está Tendo Que focar Nas Questões Pessoais Dele Também Tem Aquele Pensamento Poxa Mas Preciso Me Reconciliar Poxa Mas Preciso Me Dedicar Mais Poxa Sabe Então Está Dividindo Aqui Um Pouco Gente O que Mais Vamos Ver A mente Dele Ou Dela Em relação Consulente Agora A mente Dele Ou Dela Agora Aqui Saiu A criança Está Pensando Num Futuro Com você Tá Em Vocês Terem Uma Oportunidade Ainda Um Futuro De repente Até Um Reinício Como Abastamento A pessoa Vibra Um Novo Ciclo Pensa Num Futuro Quer Uma Reconciliação Então Está Tudo Isso Na Mente Dessa Pessoa Por Mais Que Esteja Trabalhando Estudando Está Mas Está Com Essas Outras Coisas Também Ali Pensando Na Mente Dele Ou Dela Então Você Também Está Presente Consulente O que Mais Agora Vamos Ver O Coração Vamos Ver Como É Que Está O Coração Vamos Ver Como É Que Está O Coração Em Relação Consulente Agora Coração Dessa Pessoa E O Coração Né Desse Ser De Luz Aí Vamos Lá É Olha Aqui Saiu A Torre Né Então Teve Um Abalo Nesse Relacionamento De Vocês Três De Ouro De Novo Essa Pessoa Está Focando No E A Carta Do Louco Ó Se Vocês Tiver Um Abalo Gente Pra Quem Teve Um Abalo Uma Desestruturação Saiba Que Essa Pessoa Tá Assim Afogando No Trabalho Sabe A Pessoa Tá Ali Ó Com a Cara Enfiada No Trabalho De Repente Até Pra Poder Pensar Melhor Ou Então Ficar Mais Tranquilo Tá Se Teve Uma Desestruturação Com Você Ó Tá Tentando Colocar O Coração Dele Em Outra Coisa Mas Não Tô Falando Em Outra Coisa Tipo Em Outro Relacionamento Não É Isso Não Tá Gente Porque Saiu Aqui Foi O Três De Ouros Foi O Três De Copas Não Tá Pra Vocês Não Ter Confusão Tá Três De Ouros Então O Três De Ouros Fala Mais De Questões Ligadas A Trabalho A Estudo A Financeiro Tá Então Assim Não É Que Tá Se Dedicando A Outras Pessoas Tá Aqui Eu Vejo Mais Uma Pessoa Que Tá Mesmo Ali Sabe Colocando O Coração Dele Até Em Outras Coisas Pra Talvez Dar Uma Assim Aliviada Vamos Dizer Assim Tá Agora Aqui Também Tá Saindo A Cartinha Do Louco Então Essa Pessoa Está Aberta A Você Permanece Aberta A Você Por mais Que Vocês Tenham Tido Como Eu Falei Algum Abalo Tá Aí Na Relação Que Aqui Tá Saindo Tá Gente Por Que Eu Tô Falando Tá Saindo Aqui Então Por Mais Que Vocês Tenham Tido Alguma Bala Alguma Alguma Coisa Balançou A Torre De Vocês A Pessoa A Permanece Aberta A Você Tentando Até Assim Dar Uma Aliviada Com Trabalho Dar Uma Focada Em Outro Em Outra Área Já Que Na Área Amorosa Talvez Tenha Tido Né Esse Abalo Como Eu Falei A Pessoa Tá Tentando Assim Colocar A Atenção De Em Outra Coisa Entendeu Consulente Talvez Até Como Uma Forma De Fuga Gente Pra Não Ficar Sofrendo Pra Não Ficar Pensando Muito Mas Vamos Ver Aqui Com Esse Outro De Do Coração Vou Ler O Coração Dela Agora Coração Dessa Pessoa Agora A Carta Do Carro Olha Tá Pensando Em Se Movimentar Em Vir Até Você Consulente Tô Falando Tá Estudando Tá Trabalhando Mas Tá Pensando Em Você Também Ó Tem Você Nos Braços A Carta Dos Amantes Ai Mas Fênix Tem Sentimentos Claro Que Tem Tá E Não É Pouco Não Viu Porque Ele Tinha Saído O Rei De Ouros Né Em Cima No Pensamento Também Então É Uma Pessoa Que Já Tem Até Uma Estabilidade Em Relação A Sentimento Tá Por Mais Que Tenha Como Eu Falei Aqui Que Tenha Dado Alguma Coisa Aí Né Que Tenha Abalado Alguma Coisa Tenha Abalado Vocês Essa Pessoa Aqui Já Tá Sentindo Que Tem Que Vir Atrás De Você Pra Poder Ter Você Nos Braços Tá Então O Coração Já Tá Né Aqui Te Querendo Consulente Talvez Essa Pessoa Tenha Faça Uma Movimentação Em Relação A Isso Talvez Venha Te Procurar Aí Você Me Avisa Depois Né Você Me Conta Aí Depois Nos Comentários Quem Já Recebeu O Sinal Dessa Pessoa Já Já Me Ligou Lá Do Trabalho Então Já Me Falou Que Tá Estudando Que Vocês Me Contam Aí Depois Tá Mas Vamos Perguntar Aqui Também Pro Baralho Cigano E Eu Já Vou Tirar Os Recadinhos Hoje Tem Recadinho Tá Do Oráculo Das Mensagens Vamos Ver Aqui Agora Uma Mensagem Pra Você Do Baralho Cigano Coração Baralho Cigano Ó Tem Mais Estabilidade Como Eu Falei Você É Um Porto Seguro Pra Essa Pessoa Viu Consulente Saiu Aqui A Carta Da Casa E Aqui Os Caminhos Essa Pessoa Considera Você Como Aquela Pessoa Que Ele Ou Ela Se Sente Bem Com Você Que Ele Ou Ela Deseja Estar Que Ele Ou Ela Se Sente Acolhido Que Tem Uma Estabilidade Né Aqui Com Ele E Por Isso Mesmo Tá Querendo Uma Abertura De Caminhos Tá Querendo Poder Estar Com Você Ter Você Nos Braços Aqui Saiu A Carta Dos Namorados Tá Então Muitos De Vocês Devem Receber Notícias Dessa Pessoa Recebeu Contato Da Pessoa Percebeu Uma Movimentação Saiu A Carta Do Carro Tá Dessa Pessoa Vindo Aí Te Procurar Depois Vocês Me Contem Né Aí Nos Comentários E Vamos Ver Aqui Agora Ó Os Recadinhos Né Três Recadinhos Dele Ou Dela Pra Você Hoje Agora Consulente Vamos Ver Primeiro Recado Primeiro Recadinho Dessa Pessoa Aí Pro Consulente Ó Já Logo No Primeiro Eu Te Amo Ai Gente Que Lindo Hein Que Mais Recadinho Segundo Recadinho Eu Errei Com Você Olha Aí Não Sei Né Que Que Aconteceu Depois Se Você Quiser Você Me Conta Aí Nos Comentários Que Mais Me Ajude Preciso Aprender A Viver Sem Você Não Tá Conseguindo Viu Aqui Tá Se Dedicando Igual Um Doido Aqui Pro Trabalho Mas Não Negócio Não Tá Fluindo Muito Bem Não Já Tá Sentindo Bastante A Tua Falta Tá Então Me Ajude Preciso Aprender A Viver Sem Você Tá Falhando Miseravelmente Aqui Gente É brincadeira Minhas risadas Aqui Mas é porque Realmente Eu já vi Aqui na Leitura E agora Eu vou te dar Pra você Um recadinho Dos anjos Aqui Do amor Uma mensagem Pra você Consulente E aqui É pro seu Momento Aqui Agora Vamos lá Qual é o Recado Pra eles Aqui Tá Falando Do flerte Pra você Compartilhar Com os Demais A sua Energia Você Tá Com uma Energia Desenfreada Então Pra você Aproveitar Mas Toma um Pouco De cuidado Porque Se você Tem interesse Na pessoa Também Sair Flertando Com Todo Mundo Também Talvez Não seja Muito Conveniente Então Faça Uma Reflexão Consulente Se bem Que Não é Pra esperar Esperando Gente Depende Aqui Vai depender Da situação Fênix Essa pessoa Não fala Comigo Não me Mandou Mensagem Então Também Se sinta Livre Pra Fazer Outras Coisas Pra Flertar De repente Com outras Pessoas Agora Fênix Eu quero É essa Pessoa Então Faça Como Esse Ser De Luz Aqui Invista Seu Tempo Em Outras Coisas Enquanto A Situação Não Se Resolve Mas Não fica Parado Viu Consulente Não Fica Parado Se tiver Que Esperar Não Esperem Esperando Esperem Vivendo A vida De Vocês Como Eu sempre Falo Aqui Nas Minhas Leituras Porque Isso É o Que Vai Ajudar Você Viu Consulente Por Mais Que Às Vezes Você Sinta Um Pouco Desmotivado De Sair Fazendo Outras Coisas É Necessário Manter O Movimento É Isso Que Vai Te Ajudar Tá Bom E É Isso Que Eu Tenho Para Vocês Hoje Pessoal Do Cristal Branco Espero Ter Ajudado Gente E Se Você Gostou Deixa O Like Compartilha Esse Vídeo Com Mais Alguém Se Te Ajudou Me Também É Só Por Enquanto Gente Eu Já Estou Providenciando Né Para A Gente Acertar Isso Daí Tá Bom Gratidão A Todos Vou Passar Agora Para o Cristal Verde Vamos Ver O Que Vem Pessoal Do Verde E Agora Para Você Que Escolheu O Cristal Verde Vamos Lá Concentra Consulente Pensa Nessa Pessoa Que Você Está Querendo Saber Que Eu Vou Te Falar Aqui Né Vou Ler A Mente E O Coração Dele Ou Dela Em Relação A Você Agora Na Energia Do Momento Vamos Ver A Mente E O Coração Vamos Começar Com A Mente Como Está A Mente Dessa Pessoa Em Relação Ao Aqui Está Saindo Seis De Paus Seis De Paus A Carta Dos Seis De Ouros E A Carta Do Rei De Copas Olha Essa Pessoa Aqui Gente Está Com a Mente Assim Pensando No Sentimento Que Tem Por Você Mas Que De Repente Não Entregou Da Forma Que Deveria Tá Aqui Essa Pessoa Deseja Ser Reconhecido Por Você Deseja Que Você Reconheça O Valor Dele Ou Dela Mas Pode Ser Que Essa Pessoa Não Tenha Te Entregado O Sentimento Da Mesma Forma Da Forma Equilibrada Pode Ser Que Tenha Entregado Menos Do Que Você Estava Entregando Para Esse Ser De Luz Tá E Agora Essa Pessoa Aqui Tá Com a Cabeça Assim Focado Em De repente Entregar O Que Tem Para Te Entregar Ou Que Ficou Faltando Vamos Dizer Assim Né Porque Aqui Parece Que Algum Dos Dois Aqui Estava Se Dedicando Mais A Relação E E Essa Pessoa Agora Tá Com a Mente Pensando Nisso Poxa Eu Tenho Bastante Para Entregar Talvez Tenha Te Entregado Algumas Migalhas Tá Não Entregou O Que Deveria Tá Mas Tá Querendo Que Você Reconheça O Valor Dele De Que Forma De Repente Revertendo Isso Tá Então Tá Pensando Nessas Coisas Que Mais Vamos Ver Aqui Com A Energia Qual É Energia Que Essa Pessoa Vibra Em Relação Ao Consulente Qual É Energia Que Ela Vibra Em Relação Ao Consulente A Carta Do Lobo Tá Bem Aberto A Você Né Aqui Mas Pode Ser Que Tenha Agido De Uma Forma Um Pouco Irresponsável De Uma Forma Um Pouco Imatura Como Eu Falei Te Entregando Menos Do Que O Que Você Estava Entregando E A Mente Dele Ou Dela Tá Focado Nisso Aqui Hoje Pensando Nessas Coisas Refletindo Nessas Coisas Que Mais Como É Que Está A Mente Dele Ou Dela No Consulente Hoje A Mente As De Espadas Querendo Um Reinício Com Você Viu Consulente Mas Com Tudo Esclarecido Tá Sete De Paus É Tá Querendo Esclarecer O Modo De Pensar Dele A Ideologia Dele Aqui Parece Que É Uma Pessoa Que Se Defende Um Pouco Talvez Por Isso Não Tenha Entregado Pra Você O Sentimento Na Mesma Medida Talvez Por Isso Não Tenha Demonstrado Da Forma Que Deveria O Sentimento Que Tem Porque Essa Pessoa Que Tem Sentimento De Rei De Copas Tá Só Que Pelo Visto Não Foi O Que Te Entregou Né Então Tá Pensando Essas Coisas Aqui Que Tinha Pra Entregar Mas Entregou Pouco Porque Achou Que Talvez Ah Não Vou Demonstrar Tanto Sentimento Sabe Aquela Pessoa Que Tem Medo De Demonstrar Que Tá Muito Emocionado Que Tá Muito Envolvido Eu Vejo Um Pouco Disso Aqui Ou Então Por Medo Ou Por Orgulho Mesmo Às Vezes Nem É Medo Gente Às Eu Vou Demonstrar Que Eu Tô Aí Apaixonado Por Essa Pessoa Que Eu Já Tenho Tanto Sentimento Não Não Vou Demonstrar Às Vezes É Questões Ideológicas Aliás Tá Saindo Aqui Sete De De Paus Me Fala Muito Da Pessoa Querer Defender A Ideologia Dele Às Vezes São Questões Ideológicas Da Própria Pessoa Mesmo Entendeu Meus Amores O que Mais Vamos Tirar Mais Carta Baralho Cigano A Mente Dessa Pessoa Agora Hoje Em Relação Consulente Tá Querendo Uma Abertura Tá Querendo Abrir Os Caminhos Aí Viu Com Você Né Então Ao Mesmo Tempo Que Não Quer Se Entregar Mas Também Não Quer Te Perder Viu Consulente Aqui A Mente Dele Ou Dela Em Rela São Consulente Agora É Olha Aí Ó Tá Querendo Abrir Caminho Pra Um Encontro Tá Então Né Já Tá Pensando Poxa Mas Né Não Posso Ficar Sem Encontrar Com El Não Posso Ficar Sem Encontrar Com Ele Então Tá Lá Hoje Aqui É Leitura Do Agora Né Hoje Agora Talvez Até Você Receba Notícias Dessa Pessoa Logo Mais Em Consulente Por Que Tá Pensando Num Encontro É Então Ou Essa Pessoa Já Te Convidou Né A Ir Para O Encontro Ou Tá Pensando Em Convidar Como Eu Falei Tá Até Querendo Reconhecer Que Que Ofereceu Menos Do Que Você Merecia Tá Então Tá Até Ali Né Meio Que Refletindo Essas Coisas Mas Vamos Ver Aqui Agora Também O Se Passa No Coração Né Vamos Ver Aqui Como É Que Tá Vou Ler Como É Que Anda O Coração Desse Ser Desse Ser De Luz Aí Né O Coração Dessa Pessoa Meus Amores Vamos Ver Coração Coração Como É Que Anda É Né Ó Carta Dos Amantes Gente Olha Essa Carta Dá Uma Checada Nessa Carta Dá Pra Você Ver Consulente Ó O Coração Tá Incendiando Né Ó Por Você Hoje Tá Querendo Encontros Com Essa Carta Aqui Ó Até Encontros Mais Íntimos Né Pelo Que Eu Estou Vendo Aqui Tá Querendo Ter Você Nos Braços Consulente Que Mais Eita Mas Aqui Saiu A Carta Do Dependurado Gente Esse Dependurado Aqui Eu Vou Ter Que Tampar Viu A Carta Que Se Não YouTube Vai Me Punir Aqui Gente Eu Vou Tirar Ó Então Ó Esse Dependurado Ó Tá Então Assim É Essa Pessoa Aqui Tá Querendo Estar Com Você Mas Mas Tá Ali Meio Estagnado Entendeu Tá Se Sentindo Até Um Pouco Sacrificado Aqui De De Repente Não Não Poder Estar Com Você Ou Então De De Ter Que Se Dedicar Mais Tem Que Arranjar Um Jeito De Chegar Em Você Ó Tá Te Querendo Coração Tá Te Querendo As De Espada Já Tinha Saído Um Ali Ó Tá Querendo Um Reinício Ó Mas Reconhecer Reconhecer Que Te Entregou Pouco Que Você Tava Entregando Mais Que Ele Essas Coisas Tá Reconhecer Que Tem Um Sentimento Já Mais Forte Por Você Tá E Tem Bastante Desejo Aqui Também Viu Gente Não É Só Desejo Não Tá Mas Hoje Agora Essa Pessoa Tá Com Muito Desejo Vocês Viram A Carta Dos Namorados Aqui Tá Querendo Te Ter Nos Braços Mas Não Tem Certeza Se Você Também Vai Querer Tá Então Tá Meio Ali Na Insegurança Como Eu Falei Talvez Vocês Recebam Notícias Dessa Pessoa Aqui Hoje Tá Querendo Um Encontro Que Mais Vamos Perguntar Aqui Também Não Sei Se Você Vai Querer Né Consulente Uma Pessoa Tá Querendo Vamos Ver O Coração Vou Ler O As De Ouros Ó Mais Um As E Agora De Ouros Hein Que Falar De Um Início Com Estabilidade E A Carta Da Justiça Tá Achando Que É Justo Como Eu Falei Gente Essa Pessoa Aqui Ó Eu Tinha Falado Aqui Na Mente Né Tá Com A Mente Assim Pensando Que Talvez Não Tenha Sido Lá Tão Justo Com Você Entendeu Tá Achando Assim Tinha Sentimento Mas Não Entregou Ficou Segurando Né E Talvez Você Tenha Entregado Mais E Agora Tá Querendo Que A Justiça Seja Feita Te Propondo Esse Reinício Esclarecendo Tudo E Talvez Até Propondo Algo Mais Sólido Saiu As De Ouros Propondo Algo A Mais Que Não Tinha Te Proposto Ainda Tá Mas Vamos Ver Aqui Com Baralho Cigano Também Depois Eu vou tirar As mensagens Tá Os recadinhos Mas Vamos Lá Baralho Cigano Coração Vamos ler O coração Dele Ou dela Agora Pelo Consulente Como É Que Tá Esse Coração É Aqui Existe Um Distanciamento Tá Se Sentindo Distante De Você Um Pouco Por Isso Tá Querendo Já Te Trazer Pra Perto Né Ah Tô Falando A Carta Da Lupa Acabei De Falar Ó Tá Querendo Já Certo Consulente Ah Essa Foi Boa Hein Eu Falei Que Já Tá Querendo Te Trazer Pra Perto Essa Carta Da Lupa Tá Vendo Né Tá Longe Mas Ó Tá Querendo Te Puxar Vem Aqui Vamos Se Encontrar Vamos Marcar O Encontro Ó Tô Querendo Você Nos Braços Se Você Receber Essa Mensagem O O Convite Do Encontro Você Me Conta Consulente Eu Vou gostar Muito De Saber Tá Coloca Aí Nos Comentários Que Eu Fico Feliz Torcendo Aqui Por Vocês O Que Mais Gente Vamos Tirar Aqui Agora As Mensagens Né Os Recadinhos Vamos Lá E O Que Essa Pessoa Tenta Te Falar Vamos Ver Aqui Recadinhos Dele Ou Dela Aqui Pro Consulente Qual É O Primeiro Recado Oráculo Primeiro Recado Isso Me Causa Muita É De Repente Tá Longe Né Tá Te Querendo Não Sabe Se Vai Ter Que Mais Qual É O Segundo Recadinho Não Aceito Migalhas De Amor Sou Leal A Mim É Mas Aqui As Migalhas Parece Que Pode Ter Sido A Pessoa Que Te Entregou Como Eu Falei Ali Né Mas Pode Ser Ou Então Foi Você Em Viu Consulente Porque Que Saiu Seis De Ouros Sempre Eu Falo Aqui Pra Vocês Tenha Necessidade De Equilibrar Isso Daí O Que Você Oferece Você Tem Que Receber E O Que Você Recebe Você Também Tem Que Oferecer Pra Ficar Equilibrado Da YouTube Eu 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 Amo Por Nós Dois Gente Não Dá Certo Aí Eu Ficava Puxando As Orelhas Não Dá Certo Tem Que Equilibrar Não Adianta A Pessoa Tem Que Fazer A Parte Dele Senão Não Valoriza Você Consulente Entendeu Então Tem Tudo Isso Viu É Não Adianta Tem Que Deixar A Pessoa Fazer A Parte Dela Também Que Mais Aqui Ele Tá Dizendo Que Não Aceita Migalhas De Amor Que Mais Caso Seja Você Que Tá Dando Pouco Não Sei O Amor O Sentimento Às Vezes Tá Trocado Aí Mas Vamos Lá Terceiro E Último Recadinho Dessa Pessoa Pro Consulente Quero Ser O Seu Amor Eterno Olha Aí Ó É Tô Falando Isso Aqui Tem Bastante Sentimento Pode Não Ter Demonstrado Mas Tem Tá Se é O Que Você Deseja Já Receba Essa Leitura Escreva Aí Receba Vamos Co-criar Gente Que Que É Co-criar Ó Você Visualiza Usa Força Da Atração Gente Pra Poder Né Trazer Pra Você O Que Você Quer Não Custa Nada Gente Visualiza Assim Depois Você Solta Tá Bom Vamos Lá Vamos Pedir Aqui Uma Mensagem Pro Oráculo Dos Anjos Do Amor Essa Daqui Agora Pra Você Vamos Ver Um Recadinho Pra Eles Oráculo Deixe Que Se Ah Tá Aqui Dizendo Pra Você Deixar Que O Seu Ex Se Vá Pra Você Não Ficar Presa A Coisa Ao Ex Ó Há Chegado A Hora De Purificar A Sua Energia Chegou A Hora De Você Se Livrar De Repente Pra Quem Ficar Pensando Só Quer Saber Do Ex Gente Ó Tá Falando Aqui Pra Você Soltar Deixe Que Se Vá Deixe Que Se Vá O Seu Ex Deixa Que Ele Vá Se Ele Foi Se Ele Quis Ir Deixa Aí Consulente Não adianta Você Ficar Segurando Se Tá Te Machucando Né Porque Às Vezes A A Gente Não Deixa Nem Acontecer Outras Coisas Porque Tá Preso A Um Se Vá Tá Aí Pra Quem Tá Preso Em Alguma Energia Ó De Lá De Trás Tá Então É Isso Que Eu Tenho Pra Vocês Aqui Hoje Meus Amores Do Cristal Verde Eu Espero Ter Ajudado Vocês Se Você Gostou Dessa Leitura Ó Deixa Seu Like Compartilha Com Mais Alguém Né Que Gosta De Tarot É Me Sigam Lá Nas Outras Plataformas Como Prestem Atenção Pra Vocês Não Entrarem Perfis Falso Gente Por Aí Né Cuidado E Me Avisem Se Verem Meus Vídeos Em Qualquer Outro Em Outra Plataforma Que Os Meus Vídeos Estão Aqui No Youtube Tá Bom Esses Vídeos Que Eu Faço Todos Os Dias Pra Vocês É Aqui No Youtube Tá Bom Meus Amores Ó Muita Gratidão A Todos Beijos E Até A Próxima Tchau Tchau Gente Tchau